Amigos, queridos, boa noite. Começo dentro de 20 minutos a série de pregações sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo, diretamente do púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia. A transmissão será pelo canal de YouTube da Igreja, tá bom? A partir das 8 horas. Até daqui a pouco.